A tua esposa é uma videira bem fecunda, no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoa desse ano, cada dia de tua vida. Para que vejas prosperar Jerusalém e os filhos dos teus filhos. Feliz os que temem o Senhor. O Senhor te abençoa do 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 Senhor.